Bom dia a todos, o meu nome é Abel Ramos, e vou apresentar de uma forma breve o meu trabalho de projeto no mestrado em Comunicação, Cultura e Arte, Teatro, a especialização em teatro e intervenção social e cultural. O ingresso neste mestrado proporcionou-me a oportunidade de descobrir o teatro. Falo nestes termos porque é em absoluto de uma descoberta que se trata. Não tinha nenhuma ligação ao teatro, tinha pouca sensibilidade como espectador e nenhuma experiência enquanto ator. O que não me impedia, tal como em relação ao cinema, de construir juízos e preconceitos sobre os atores, a partir de critérios que, atualmente, considero pouco rigorosos. Tinha uma ideia vaga sobre o ofício do ator. Como desenvolvia o ator, a construção da sua personagem, de que forma se trabalhava nos ensaios, que sensações experimentava o ator em palco. A visita guiada ao mundo do ator, realizada no primeiro ano do curso, teve um grande impacto na minha visão do ator e do teatro. Aquela perspectiva anterior, inferida a partir de dados pouco concretos, transformou-se. O percurso do ator, outrora imaginado por mim, nada tinha a ver com as experiências que passei a vivenciar nas aulas de oficina de teatro, onde deparei com a importância de aspectos fundamentais como o coletivo e a cocriação, bem como de outros aspectos essenciais como a presença, a concentração, a confiança, o autoconhecimento, a autorrevelação, o conhecimento do outro, o aquecimento e o trabalho de voz e dicção, entre outros. Fiquei a conhecer melhor também, e destaco, o ator que recorre às suas próprias emoções, à matéria humana de que é feito e que procura dentro de si como alimento para a história que vai contar, ou melhor, que vai oferecer. Entre os vários planos paralelos que fui idealizando à medida que este projeto evoluiu, foi crescendo a minha vontade de ser ator de teatro amador, deste teatro, na intervenção no outro e que posso fazer ali, naquele espaço, onde, como cita António Branco, alguém conta uma história a alguém, num determinado espaço, de uma certa maneira. No segundo ano, passei a integrar um projeto artístico desenvolvido na Peste, Associação de Pesquisa Teatral, o espetáculo Gogo e Didi, Cantata com Prelúdio e Fugas, baseado em peças de Samuel Becker. Os ensaios realizaram-se entre setembro de 2011 e setembro de 2012, num total de 280 horas. Foi neste contexto que, enquanto ator e co-criador do espetáculo, reuni um conjunto de reflexões sobre a aprendizagem obtida durante o processo de criação em que estive envolvido e fundamentei-as à luz de uma concepção teatral e nos ensinamentos deixados por mestres como Konstantin Stanislavski, Bertolt Brecht, Jerzy Grotowski, Antonin Artaud, Fernando Amado, Peter Brook, Manuela de Freitas, entre outros. A partir daqui, a elaboração do relatório foi sustentada sobre a seguinte estrutura. Uma primeira, onde tratei de contextualizar o projeto através da apresentação dos aspectos que considerei mais importantes no autor e no texto que deram origem ao espetáculo da peste, Gogo e Didi, Cantata com Prelúdio e Fugas. E uma segunda parte, onde passei a explicar de que forma o relatório de mestrado se integrou no projeto Teatro e Linhagem, um caso austríaco, argentino-português, e que consistiu na construção de um conjunto de verbetes que contribuem para a formação de um léxico próprio da linguagem da Escola Teatral e Impresso. Esta segunda parte constituiu o corpo do relatório, pois foi a partir da elaboração dos verbetes para os conceitos, trabalhados por mim, bloqueio, relaxação, emoção e cristal, que refleti e descrevi o processo de criação desenvolvido durante a construção do espetáculo. Estes verbetes, por sua vez, têm duas componentes. A primeira é uma componente de investigação, onde são descritos os respectivos conceitos com base nas leituras das principais referências teatrais. E uma segunda componente, onde são demonstrados os exemplos mais marcantes da minha experiência enquanto ator durante o processo de criação. Por fim, terminei com uma breve articulação dos quatro verbetes, onde consubstancio todo o trabalho efetuado ao longo deste percurso. Foi assim que procurei consolidar os alicerces que sustentam a minha compreensão de uma escola teatral. Como já referi no relatório do trabalho-projeto, há uma primeira parte onde falo sobre o texto, o autor e o autor que deram origem ao espetáculo Gogo e Didi, Cantata com Prelúdio e Fugas. A obra de Samuel Beckett já tinha vindo a ser estudada pelos alunos de mestrado desde o primeiro ano do curso, tendo-se imposto em prática então neste segundo ano, através deste espetáculo. Em breves palavras, o espetáculo Gogo e Didi, Cantata com Prelúdio e Fugas, movia-se em torno da relação de extrema dependência vivida entre Didi e Gogo, personagens de À Espera de Godot. Pelo meio, emergiam em forma de sonhos, pesadelos, passagens e personagens de outras peças. Aquela vez, o que é onde, passos e vai-vem. O título do espetáculo remetia-nos para uma composição musical apoiada em vários estilos. Embora apenas o prelúdio do espetáculo seja cantado ao estilo de Fuga, podemos considerar que a estrutura de outras partes do espetáculo se conecta a certos géneros musicais. Falo, por exemplo, na dualidade dos diálogos entre Didi e Gogo, que lembra o improviso, a pergunta-resposta e o ritmo característico do jazz. O espetáculo iniciava-se com um lamento da humanidade, onde o prelúdio, baseado em certos do texto, aquela vez, se assumia como uma espécie de oráculo que apela à humanidade e à consciencialização do sentido que damos à vida. Gogo e Didi são dois representantes da humanidade que põem a nuas fragilidades das relações humanas, numa realidade onde é cada vez mais difícil sobreviver. São evidenciados os altos e baixos existentes numa relação, o ciclo e o retorno, num movimento cisífico, e apesar das dúvidas, inquietações e indecisões, pode haver uma saída. Esta saída é uma consciência que nos é trazida por outra personagem da espera de Godot, o menino. Pelo meio emergiam os pesadelos de Gogo, de calques das obsessões que a vida lhes impõe, onde encontramos, então, as personagens das peças Passos, Aquela Vez, O Que, Onde e Vai Vem e que estão revestidas de uma grande carga repressiva. Após esta breve apresentação do espetáculo, vou falar da reflexão feita, e que no relatório foi o corpo do meu trabalho, da minha reflexão, e que teve como base, e que foi feito, foi refletida à luz daqueles quatro verbetes de que falei há pouco. A cada um dos alunos do mestrado e outros investigadores, participantes no projeto de teatro e linhagem, foram atribuídos quatro verbetes. Dos conceitos sobre os quais incidiu o meu relatório, e que já mencionei, bloqueio, cristal, emoção e relaxação, irei deborçar-me em particular nesta apresentação sobre o primeiro, o bloqueio. A palavra bloqueio, literalmente, significa ato ou efeito de bloquear, ou interrupção do desenvolvimento de algo. Ao consultar o verbo bloquear, encontramos informações adicionais tais como impedir a passagem de, obstruir, limitar o movimento de, travar e congelar. Curiosa é a significação, na sua forma intransitiva, não conseguir dizer nada, e encavacar. Em situações comuns, o bloqueio pode acontecer em diversos contextos, tais como discursos públicos, quando se é confrontado com questões ou situações inesperadas, às quais não se consegue reagir ou dar a resposta adequada, no desporto, em situações de estratégia e política internacional, bloqueios económicos e comerciais entre países, etc. Para os autores de teatro, e para os mestres desta escola, que abordam este conceito, o bloqueio acontece quando o ator paralisa durante a representação, ou a execução de um exercício, ou de uma improvisação. Esta obstrução pode decorrer de várias formas. Com base na minha experiência, o bloqueio é a consequência da prisão do ator a fatores como o medo de falhar, o voluntarismo exacerbado, a necessidade de afirmação num grupo, a obtenção do gesto perfeito, o querer agradar ao encenador e ao público, e a ideia de responsabilidade para com este. Comportamentos que impedem que o ator se deixe ir, como diz Manuel de Freitas numa entrevista, e o afastam do essencial. Tornou-se evidente para mim que a interferência da mente na preparação e experimentação do ator acaba por se refletir em todo o seu corpo, quando não utilizada de modo apropriado, ou seja, quando se torna estorvo e prisão. A inseparabilidade entre mente e corpo é observada por Grotowski, que chama a atenção para a repressão do corpo e a consequente falta de organicidade. Neste caso, o bloqueio provém daquilo a que podemos chamar fluxo mental involuntário e ininterrupto. Com efeito, o controle comportamental do ser humano, normal em contextos sociais, pode estender-se ao ato de criação teatral, onde um idêntico policiamento moral e julgador tem consequências nefastas para o trabalho do ator, que bloqueia perante a indefinição do que é, no plano moral, correto ou não fazer. Este controle tenta preservar também aspectos da identidade do ator, a parte a que Luís Bové chama ramificação profunda, impedindo assim a sua revelação. A atriz Manoel de Freitas conclui, por isso, que os bloqueios se devem, em parte, à falta de presença e às interferências que a projeção continua da mente no passado ou no futuro, causam no ator. Para além disso, as emoções, quando bloqueadas, correm o risco de ser colmatadas por clichês, tornando o desempenho do ator desprovido de pátalos. Como se constatou, o bloqueio acontece quando o ator se deixa amaranhar em pensamentos inadequados ao contexto teatral, por ser morais ou julgadores, ou por interferências externas, ou em medos e complexos, ou na busca obsessiva pela compreensão e racionalização lógica dos processos, ou na falta de presença, ou na falta de organicidade, no comodismo e egoísmo, na falta de motivações e objetivos. Concluo esta apresentação dizendo que, embora a estrutura do trabalho-projeto em que estive envolvido não tivesse como finalidade a formação de atores, a sua base assenta nas experiências e nos dados obtidos pelos seus investigadores durante um percurso artístico. A componente coletiva deste trabalho-projeto consiste na elaboração de um glossário pedagógico, analítico e descritivo da prática de uma escola teatral. Como objetivo, pretende-se construir um chão que permita a compreensão desta escola, através da reflexão sobre conceitos específicos da sua natureza e linguagem, tarefa que coube a cada um dos mestranos e que constitui a vertente individual do projeto. Deste modo, nasce um património em comum, alicerçado num glossário com duas faces, a sua abrangência e a sua individualidade, refletidas nas experiências de cada um. No teatro, aprendemos a viver com conceitos aos quais, na nossa vida, no cotidiano, damos outro significado, utilizamos em contextos diferentes. No entanto, à medida que fui contribuindo para a construção de um glossário desta escola, definindo termos usados nas aulas e nos ensaios no contexto teatral em que eles significam, tive a oportunidade de refletir sobre as problemáticas que surgiram ao longo deste percurso e sobre as respectivas respostas pedagógicas. Em conclusão, apenas concebo a realização deste trabalho dentro de uma dimensão de continuidade, onde se inclui a investigação sénior, através do meu contributo para o projeto Teatro e Linhagem, um caso austríico, argentino ou português, e claro, continuando a fazer teatro. Porque, como digo no meu título, há tempo de sobra para me fechar ao mundo e aos outros. Obrigado. Obrigado.